Você que tá aprendendo a tocar violão agora e tá batalhando pra tirar sua primeira música no instrumento, pode percorrer três caminhos. O caminho do meio é o que eu quero pra você. É o que vai fazer você destravar e evoluir no violão mais rápido e não correr o risco de abandonar o instrumento e aposentar e falar que não leva dom, não leva jeito. E o problema é que o que eu mais vejo meus alunos e as pessoas em geral indo é o caminho 1 ou o caminho 3. São extremos. E a pessoa que ir pelo caminho do meio, ela vai ter um resultado. Beleza? E é sobre esse caminho do meio que eu vou tratar aqui na aula hoje. Seja bem-vindo a mais um bate-papo descontraído que eu tô trazendo aqui no canal. Como se fosse um bate-papo extracurricular. Você é um amigo ou uma amiga, tá sentado aqui na frente e a gente tá falando, claro, sobre temas de violão, mas de uma forma mais leve, é um bate-papo mais descontraído. E eu sou o Lucas Mariani e tamo junto nessa aula aí. Se você gosta aqui dos vídeos, se inscreva no canal, porque eu tô doidinho pra bater 200 mil inscritos e você pode me ajudar. Fechou? Bora lá? Os três caminhos que eu tô falando, existem dois extremos e existem o caminho do meio. Quais que são o primeiro extremo? A pessoa vai aprender a primeira música e ela vai lá. Qual os acordes que tem numa música? Às vezes ela já pega uma música complicada que tem 5, 6 acordes ou mais. Então ela vai lá, pega mais ou menos o Dó, pega mais ou menos o Sol, o Ré menor mais ou menos, o Lá menor e enfim. Os acordes da música, ela aprende a fazer aqueles acordes ali, tudo mais ou menos. Não consegue trocar de um pro outro, tá? Aquela confusão. Aprende a batida mais ou menos, né? Não tem uma noção certa da batida. Ela quer às vezes pegar uma batida muito complicada ou às vezes ela realmente não pratica batida tempo o suficiente pra conseguir tocar aquela música. E ela vai praticar a música e não consegue, obviamente, por falta de prática, falta de perícia realmente com o instrumento. Falta de entrosamento, vamos dizer assim, com aquele instrumento. E ainda ela quer cantar junto, ela não sabe nem ler uma cifra. Ela atropela tudo e acaba abandonando. E é claro, gente, você aprender um acorde, fazer a troca entre eles, juntar com a batida, cantar, tudo isso ao mesmo tempo, muitas coisas novas ao mesmo tempo. E realmente é difícil você conseguir tirar sua primeira música assim, afobado, atropelando tudo. Então esse primeiro extremo, eu não recomendo pra você, tá? E existe o terceiro caminho aqui, que é o outro extremo. A pessoa já fala o quê? Eu quero aprender todos os acordes, dó maior, ré, mi, fá, sol, lá, si, maiores, dó menor, ré menor, todos os acordes menores, sustenidos, bemóis. Aprender diversas batidas de vários estilos, aprender teoria, aprender tudo, mas não tá tocando ainda as primeiras músicas no instrumento. Ou a pessoa gosta muito de teoria, ou ela é um alienígena que tem motivação não sei da onde. Porque a motivação, pros meus alunos pelo menos, que é a mesma da minha, é você conseguir tocar música, conseguir ir montando o seu repertório. E cada música que você tira mais, você vai se empolgando mais, você vai se animando mais. E isso vai te dando aquele gás pra você avançar. E se você quer aprender todos os acordes primeiro, aprender diversas batidas, aprender várias coisas, e não tocar as suas primeiras músicas, não avançar no seu repertório, isso também é um caminho muito extremo, que não vai te levar pra onde você tá desejando ir. Que é o quê? Ter um repertório. A pessoa que tá aprendendo o instrumento, ela quer ter um repertório. Então, o caminho do meio, que é o que eu indico, é você fazer o seguinte, estar equilibrado entre esses dois extremos. Eu tava com o meu primo, esse final de semana de Réveillon, né? E ele tem um tempão já, que ele fica só arranhando, mas não chega a lugar nenhum. Ele não pratica o violão. Às vezes, quando a gente tá junto, ele pega o violão e dá dois toquinhos, mas não o suficiente pra aprender. E aí, ele tá nesse primeiro extremo, ele sabe aqui os três acordes, o Lá, o Mi e o Ré, que já dá pra tocar bastante, música aí de modão. E sabe umas duas batidas aqui, assim, claro, arranhando, né? Não é aquela batida profissional. Mas, não pratica pra aprender. E aí, esse final de semana, ele falou, cara, 2024 eu vou aprender. 2024 eu vou botar pra lascar, vou aprender violão. Só que eu vou fazer o seguinte, né? Tem que aprender todos os acordes, né? Vou aprender tudo bonitinho pra tocar. Ou seja, de um extremo, ele foi pro outro. Totalmente errado. O caminho do meio, é justamente, você tá equilibrado entre isso. Então, o que que eu recomendo? E é igual eu falei, se você já tá em um dos cursos meus, você já sabe fazer isso aí. Porque você já desenvolve isso naturalmente, dentro do curso, com passo a passo. Mas você que tá desnorteado, não entrou em nada. E aí, claro, depende também da metodologia. Se você acompanha outro professor, tem um outro curso, né? Ou outro professor presencial e etc. Vai depender da metodologia que a pessoa vai aplicar, ok? Só que a minha, e é a forma que eu mais recomendo, é você já ir avançando com músicas. Tocando, praticando. Então, você vai pegar, por exemplo, Menino da Porteira. Você vai pegar o Lá. Aprendeu fazer esse acorde? Conseguiu tirar um som limpo? Isso aqui não adianta. Não adianta você estar fazendo acorde assim. Você tem que estar tirando o som limpo. Ok? Depois você vai aprender o Mi. E o Ré. Beleza. Aprendeu os três acordes de Menino da Porteira. Ou você pode tocar também Saudade da Minha Terra. Enfim, diversas músicas top de sertanejo. Esses três acordes aqui, para você que é iniciante e vai tocar a sua primeira música. Fechou? Você aprende esses três acordes. Você pratica eles até o som sair limpo. Que é um dos principais pilares. Não adianta você saber fazer o... Você saber que isso aqui é o Mi, se o acorde sai assim. Tem que sair limpo. E daí a importância também de um violão bacana. De repente corda de nylon, se você não está conseguindo apertar. Você não está conseguindo praticar porque está te machucando demais. Às vezes um violão mal regulado. Ou um violão de uma baixíssima qualidade. Às vezes tem cordas muito altas. Então às vezes você dá uma reguladinha para aliviar um pouco. Ou às vezes nem regulando dá certo. Enfim, é interessante você ter algo que te ajude nesse começo. Pelo menos um violão de nylon. Se você não está conseguindo apertar as cordas. Ou uma regulagenzinha para você ficar com as cordas um pouco mais baixas. E conseguir fazer esses acordes. Principalmente no começo. Porque se você ficar 30 segundinhas aqui apertado. Seu dedo já está pegando fogo. Então às vezes você precisa também desse ajuste no seu equipamento. Fechou? Mas enfim, você praticou esse acorde. Saiu limpo. Você vai passar para a terceira etapa. Que é conseguir trocar entre esses acordes. De forma rápida. De forma assertiva. Então você está fazendo. Está conseguindo fazer essa troca. Você já está com a mão esquerda praticamente pronta. E aí você vai para a batida. Se às vezes alguns alunos têm dificuldade nessa parte. Alguns alunos têm dificuldade na batida. Alguns têm dificuldade em juntar batida com os acordes. Cada aluno vai ter uma dificuldade. E aí você vai ver qual é o seu caso. Se o seu caso for aqui. Você vai focar. Inclusive em exercícios. E focar um pouco mais a sua prática nessa mão. Para trocar de acordes bacaninha. No tempo rápido. Fazendo isso de forma bacana. Se o problema é na batida. Você vai focar um pouco mais na batida. Você não precisa pegar aquela batida mais profissional. Você vai pegar um menino da porteira. Você pode tocar, por exemplo. Querer tocar assim. Uma batida top. Às vezes você não vai conseguir. Então você vai poder, por exemplo. Meio termo. Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fim Ainda está difícil. Vamos para o mais básico. Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fim Você consegue simplificando Conseguir tocar mais rápido E conseguir ter essa motivação Essa empolgação Para melhorar o seu nível E conseguir continuar pegando o seu repertório. A mesma coisa Ah Lucas Eu não quero fazer esses acordes simples aqui Eu quero fazer um Lá O Mi O Ré aqui O Mi Quero fazer aqui os acordes Mas calma Pega aqui primeiro Quanto mais simples você pegar nesse início Maiores são as chances de você conseguir tocar Claro Conseguir tocar de uma forma bacana Não é simplificar tanto Ao ponto de você ficar em um acorde só E não trocar de acorde Ou fazer uma batida Que não tem nem ritmo direito Você vai pegar o que seja mais simples Mas que fique bacana Para conseguir tirar aquela primeira música E aí você vai praticar juntar A batida com os acordes Vai aprender a ler uma cifra Pô E outro detalhe Será que a cifra que você está aprendendo Está nos lugares corretos? A troca Porque você às vezes Você pega uma cifra na internet Está tudo embolado Não está trocando na sílaba correta Toda vez que eu viajava No toda Toda vez Ela é maior Eu viajava pela estrada de ouro fino Na sílaba fino Você vai trocar para o Mi Então isso tem que estar bem desenhadinho no começo Para você não errar e não se embolar Inclusive tem o nosso material também 50 cifras simplificadas Você pode adquirir clicando no link da descrição Apoiar o canal E ter o material top E tem também 300 cifras Que é mais cifras ainda Enfim Isso aí você vai estar garantido Que tem um material Que vai te ajudar nesse começo Fechou? Você fez esse meio Tudo isso aqui E você vai tocar a sua primeira música Ok? Então você não se precipitou demais E você também não foi para o extremo De querer aprender muita coisa Você aprendeu 3 acordes Uma batida E vai tocar aquela música Lindo, cara Não, o que eu quero aprender é já o solo Cara, você não tem coordenação ainda Você não tem ritmo ainda Aprende a base Aprende a música Vai sentindo isso aí Nossa, cara Consegui tocar Agora, será que eu tenho uma outra música Bem parecida com essa Ou igual Para eu já praticar E já ter um repertório De duas músicas Praticamente com uma Deixa eu ver E aí, se você tiver o material certo Nas suas mãos Não é querendo vender o peixe Mas isso aí você aprende No Dono Churrasco também Você vai evoluir De forma bem prática E bem passo a passo Você já vai pegar uma outra música Nesse mesmo estilo Por exemplo As águas do São Francisco Estavam por Sem uma da ponte Com os mesmos acordes E a mesma batida Você vai tirar já outra música Então você já tem um repertório De duas músicas Para você praticar E aí depois você vai Aprender mais uma batida Acrescentar um acordezinho a mais Para tocar outras músicas E no final De um passo a passo Você vai ter aprendido As principais batidas Os principais acordes E ter um repertório Grande Sem nem perceber Que você Você não precisou aprender tudo De uma vez Você foi aprendendo passo a passo Isso aí novamente Você encontra no Dono Churrasco Então faço O convite de você clicar Se você quer aprender de verdade Clica aí E faça a inscrição no Dono Churrasco Se você já sabe Tocar violão E está assistindo Porque gosta de conteúdo Por curiosidade Manda esse vídeo Para a pessoa que está aprendendo Ou que quer aprender Para você também Ajudar essa pessoa Porque esse conteúdo aqui Não é sempre que você acha por aí Tá? Às vezes você não tem Esse bate-papo Descontraído Que te mostra O passo a passo De uma forma descontraída Fechou? Então é isso Que eu recomendo Para você Que está começando E é isso Que eu recomendo Para os meus alunos Que você Não vá Nenhum extremo Nem outro Nem pratique de menos E nem queira Fazer tudo de uma vez Daqui Você já vai tocar Algumas músicas aí De forma muito simples E aí com o tempo Você acrescenta já Outros acordes Outras batidas E aí depois Você melhora A própria batida Que você já sabe Você começou assim Tá tirando de boa Já pode ir para um abafado Depois você pode ir Para um outro abafado Ainda maior Batidas mais complexas Mais completas Solinhos Arranjos Cara Quando você vê Você já evoluiu No instrumento De forma divertida De forma tranquila E na prática Se você querer Ver coisas demais Antes do tempo Ou ver coisas de menos Isso vai te atrapalhar Fechou? Então se você gostou Desse bate-papo Lembra de deixar Seu comentário O que você acha Disso aqui que eu falei Se você concorda ou não Sugestões de vídeos Enfim Deixa um comentário Que eu vou estar lendo Todos os comentários aí Fechou? E é claro Se inscreva no canal Se você não for inscrito Tamo junto E eu faço novamente O convite para você Se inscrever no curso Se você quer realmente Aprender de forma prática De forma tranquila E adquirir nossos pacotes De cifras também Fechou? Tamo junto E te vejo no nosso próximo vídeo Bora tocar Tchau 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 Tchau